Gostaria de me chamar o palco agora Um grande amigo nosso Das bandas mais falidada E ao morro Grande Vamos tentar tirar Dois fogos Se tiverem, por favor Deixem paciência E ao morro E ao morro Deixem paciência E ao morro Ele do ver o palco E ao morro Não se preocupe Deixem paciência Não se preocupe Não se preocupe Eu vou ser Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí